Isso aqui Quem não tem se vira, mas quem não tem se vira Cisco e olho de cego é remela, ele ou ela sem dente é banguela Mas nem tudo de coco é cocada, nem focinho de porco é tomada Se a velhice um dia foi criança, e a saudade além de barra mansa Não adianta choro parceiro, e nesse jogo só ganha banqueiro isso aqui Isso aqui tá um jogo de caipira, quem tem bota banca parceiro E quem não tem se vira, quem não tem se vira, mas quem não tem se vira Isso aqui tá um jogo de caipira, quem tem bota banca parceiro Quem não tem se vira, quem não tem se vira, mas quem não tem se vira Pode tem xipre, mas não é touro, pulato é sarara, não é douro Morro é morro, favela é favela, tranca é tranca, tramela é tramela Toda vida é o começo da morte, todo azar é o inverso da sorte Não adianta choro parceiro, e nesse jogo só ganha banqueiro isso aqui Isso aqui tá um jogo de caipira, quem tem bota banca parceiro E quem não tem se vira, quem não tem se vira, mas quem não tem se vira Isso aqui tá um jogo de caipira, quem tem bota banca parceiro Quem não tem, quem não tem se vira Mas quem não tem se vira, mas quem não tem se vira Nem todo palco e boi é jangada Quem põe pobre pra frente é topada Violino de pobre é rabeca Calça curta de velho é cueca O que engorda leitão é farelo Quem dá soco no prego é martelo Não adianta choro ou parceiro Nesse jogo só ganha o banqueiro isso aqui Isso aqui tá um jogo de caipira Quem tem bota, bota, parceiro E quem não tem se vira Quem não tem se vira Mas quem não tem se vira Isso aqui, isso aqui tá um jogo de caipira Quem tem bota, bota, parceiro Quem não tem se vira Quem não tem se vira Mas quem não tem se vira É, mas quem não tem se vira Mas quem não tem se vira Quem não tem, quem não tem, quem não tem se vira Mas quem não tem se vira É, quem não tem se vira Mas quem não tem se vira Todo perigo do jogo é a linha do povo Sem alça de mira, por quê? Mas quem não tem se vira